Olá amigos, estou aqui com o nosso secretário de saúde, doutor Ismael Alexandreiro, e no qual vim participar da nossa emenda parlamentar do valor de 9 milhões e 500 mil reais, no qual vai ser destinada a maior parte dela para a compra de equipamentos de média e alta complexidade para gostar a matéria infantil. Eu acho que isso é muito significante, mostrar o que vai ser colocado na ponta da medicina, em pediatria e cirurgia pediátrica, no estado de Goiás e no Brasil. Doutor Zacarias, em nome do governador Ronaldo Caiado e da nossa Secretaria de Estado, eu agradeço o gesto do senhor, agradeço essa emenda. O senhor pode ter certeza, o senhor está sendo o padrinho da modernização do nosso hospital materno infantil, tanto de equipamentos, como tomografia, ecocardiograma, vários equipamentos do centro cirúrgico, como também da modernização digital, da implantação do prontuário eletrônico, da integração digital entre todo o hospital. Certamente o senhor está contribuindo para elevar o patamar do materno infantil, não só no estado, mas no Brasil. Muito obrigado, agradeço muito essa porceria com a Secretaria de Saúde. Conte comigo, estarão sempre prontos a ajudar a saúde de Goiás. Um abraço, um abraço.